Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Só a Cacá Magalhães. O vídeo de hoje é o passo a passo desse lacinho chanel com strass, né? É uma ótima opção para vocês fazerem hair clips para adulto, tá? Se você já gostou do modelinho e for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like, seu comentário pra mim e vamos lá ao passo a passo. Então, aqui, pessoal, nós vamos utilizar um pedacinho da fita número 2, né? De 10 milímetros. Um pedaço com 17 centímetros, tá bom? Você pode estar usando a cor que você preferir. Eu tô usando a jeans aqui. Olha, um biquinho de pato de 5 centímetros e meio e vou utilizar aqui também o strass de corrente, tá? Então, aqui, pessoal, eu usei esse strass aqui, ó, tá? Esse strass, ele tem aqui 3 milímetros, tá bom? Deixa eu focar aqui, isso. O que eu fiz? Eu tirei aqui, ó, 5 strass, né? Pra cada fileirinha, no total, são 10 strass, tá? Pra gente colocar aqui no bico de pato. E pro acabamento, eu fiz aqui 3 fileirinhas com 3 strass. Deixa eu focar aqui. 3 fileirinhas com 3 strass cada um, tá? Esse aqui, ele tem 2... Tem 2 milímetros, tá bom? O que eu fiz? Eu usei a mesma estratégia que eu ensinei pra vocês desse lacinho de strass, tá? Eu usei essa colinha aqui, da Tecbonte, a colar Aldite, dessa. E colei eles pra ficar assim, ó, bem durinho, vendo? Fiz desse mesmo jeito. Se caso você não tiver essa colinha, você pode tá costurando. Você vai colar aqui uma... Vai deixar uma distância aqui, ó, do biquinho de pato, né? Vai colocar a fitinha aqui. Vai ver a distância que inicia aqui. Marcar e iniciar costurando aqui, ó. Tá? Você pode tá costurando aqui. Não só colar. No caso da fita jeans, ela adere muito bem a cola. E você pode tá usando até 6 mil, que não descola. Mas nas outras fitas, soltou, tá bom? Então, eu aconselho tá costurando. Aí, gente, eu fiz dessa forma aqui, que eu achei bem bacana. E eu vou utilizar também aqui um pedacinho da fita número 2, pro acabamento, tá? Vai ser só um pedacinho. Deixa eu focar. E eu vou tá utilizando essa cola aqui, pra colar essa pecinha no bico de pato, pra não soltar de jeito nenhum, tá? Essa cola é ótima, ela não solta mesmo. Eu já... Eu cheguei a testar com a T6 mil, mas descolou, tá bom? Já testei umas três colas e não deu certo colar o strass aqui direto no metal. Essa aqui colou, não solta de jeito nenhum. Então, vou utilizar aqui a colinha de silicone pra acabamento, linha e agulha e cola quente. Então, aqui, pessoal, pra fazer o lacinho chanel, eu vou utilizar esse pentinho aqui, tá? Pra ficar bem certinho. Mas você pode fazer aqui a mão livre também, quem preferir pode tá fazendo assim a mão livre, tá? Eu gosto de fazer do outro jeito que eu acho que fica bem padronizado, tá bom? Aí, quem preferir pode fazer assim direto, né? A mão livre. Ou você também, pra quem tá iniciando, você pode tá utilizando dois pedaços. Um pedaço com sete centímetros e um pedaço com nove centímetros. Também dá certo fazer o chanel, tá? Então, tem várias formas de a gente tá fazendo esse lacinho. Então, eu vou iniciar aqui, pra quem tem um pentinho, ó. Aqui tá o meio do pente, né? Que eu já deixo essa marcaçãozinha aqui. Vou posicionar a fita dessa forma aqui, ó. Aqui tá o meio, vou posicionar assim, tá? E vou contar três dentinhos aqui, ó. Pra cá. Aqui tá a seta do meio. Um, dois, três. Eu venho e passo a fita, certo? E aqui é a mesma coisa. Agora eu vou contar três pra cá. Vou ajeitar aqui. Ficar bem certinho. E aqui, ó. Vai ficar pra fora três e... Três. Pra ficar certo, tá? Pra você conferir, pra quem tá iniciando. Ajeita aqui, bem certinho. E agora eu vou passar ele dentro de um dentinho só. Assim, ó. Certo? Agora ficou dois pra fora. Organiza aqui a fita. E volto pra cá. Desse jeito. Agora eu vou entrar com essa fita aqui, ó. Assim. E vou entrar com ela aqui de novo, ó. Porque tem que sobrar dois dentinhos pra cá, tá? Tem que ficar dois pra cá, dois pra cá. Agora é só vir aqui e dar uma organizada. Pra ficar bem certinho. Bem padrão. Agora eu vou pegar aqui a linha com a agulha. E aqui, ó. Como eu já sei o meio do laço, que é a referência essa daqui. É só me entrar aqui de trás pra frente. E encaixar. Também você pode vir aqui com ferrinho de solda e também colocar. Tá certo também, tá? Eu vou dar um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Vou só deixar um pedacinho da fita aqui pra mim passar, da linha, né? Pra mim passar aqui a agulha, tá? E segurar o nó. E agora eu só vim aqui tirar. Bem facinho. E aqui eu dou outro pontinho pra finalizar. Tá bom? Aqui eu já posso tirar. E aqui ficou pronto o nosso chanelzinho, gente. Agora que eu vou utilizar a colinha. Já coloquei um pouquinho aqui na tampinha, tá? Essa cola você vai encontrar ela em arlarinhos, papelarias. Ela tem longe de construção também, tá? Aqui eu tô usando o TecBond, mas você pode usar qualquer outra cola que tenha dois componentes, tá bom? Que vai dar super certo. Passei aqui um pouquinho, porque agora eu vou colar já esse strass lá no biquinho de pato, tá? Então, eu vou passar uma colinha aqui, ó, nele. E agora eu só pegar o biquinho de pato aqui, ó, e posicionar. E segurar aqui, tá? Opa, acho que saiu do foco, gente. Eu só posicionei aqui na beiradinha, ó. E é só aguardar secar, tá bom? Aí agora a gente vai colocar o lacinho, tá? Eu vou pegar um pinho de cola aqui, a cola quente. Vou passar aqui, ó. Tá? Só mesmo pra auxiliar aqui. E vou posicionar aqui no biquinho de pato, ó. Eu sempre deixo passando aqui um pouquinho mesmo, tá, gente? Olha. Segurei. Dá pra você fazer no bico de pato também maior, tá? Se fazer maior, é só acrescentar aqui nas fileirinhas, colocar com seis strass cada fileirinha, tá bom? Ou sete, dependendo do tamanho do strass que você for colocar, tá? Vou pegar aqui a fitinha pro acabamento. Vou passar aqui um pinho de cola também. Cola quente. E agora eu vou dar uma voltinha só e vou cortar aqui, tá? Eu vou selar essa pontinha aqui. Agora, gente, eu vou vir aqui com a cola de silicone e fazer esse acabamento, tá? E eu vou segurar aqui um pouquinho pra poder secar, tá bom? Aí, pessoal, ficou dessa forma aqui, tá? Agora, eu vou fazer o acabamento. Se você quiser, você pode tá deixando assim também. Eu vou fazer o acabamento aqui com as fileirinhas de strass, tá bom? E pra colar ela, eu vou usar essa aqui até seis mil, tá? Eu vou passar aqui. E agora é só vir aqui e posicionar aqui, ó. Aí, você dá uma apertadinha e segura pra poder secar, tá? Então, pessoal, aqui já ficou prontinho o nosso biquinho de pato, tá? E essa colinha aqui, gente, eu vou deixar como dica também que vocês podem estar usando naquelas tiaras de ferrinho com as pedrarias. E não vai correr o risco de soltar, porque ela cola super bem, tá? É uma dica que eu deixo aí. E esse biquinho de pato, você pode também fazer assim o kit, ó, pra vender os hair clips. Uma ótima opção aí pra adulto, tá bom? Esse modelinho aqui, eu já ensinei no canal. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link pra vocês terem acesso, quem ainda não assistiu. Que aí, você vai saber... A mesma forma que eu fiz aqui, a estratégia, é a mesma dessa aqui. Pra unir esses trás e ficar tudo coladinho, tá? Não precisa tá costurando. É mais prático. E segura super bem essa cola, gente. Direto no ferro. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário pra mim. Um beijo, fique com Deus e até mais!